. 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 Isso faz muito tempo que você não vai falar. Isso faz muito tempo que você não vai falar. Eu vou dizer, nós vamos fazer uma outra rua. Quem conhece bem pode ter um lado aqui. E você pode ter um suspeito para ir. Você vai fazer uma rua aqui. Você vai fazer uma rua. Mas nós vamos fazer uma rua na rua. Na rua na rua. Na rua na rua de Saint-Marc. A rua para ver quem está ganhando. Nós apenas passamos a rua aqui. Você vai dizer, bem vindo. A Saint-Marc. Na rua na rua na rua. Nós estamos na rua nacional número 1. Ou sobre o vídeo país. Channel que sempre vai servir. Semente de novo. Então nós vamos fazer uma rua uma boa muita coisa. Nada que tem a ver com o departamento da rua. Esse dia sabe. Bandi envahi an pil zon, e pi la polis abandone yo. La polis abandone zon sa yo. Mem komune Lester, ki pat nan bagay sa yo, envahi aktualman. Avec Bandi. Men jiska prezent, Moun se kembe nou, nap suv koman pe yabrali. An pil dekouajman. An pil kè sote, nan mitan populasyon. Men jiska prezent, api se kembe. Moun web. Depi nan komanseman, deplasman sa la, nou web pil eleve l'ekol, kapsot l'ekol. Aisyens yon pep, malgre tou, yo ese, kontinye viv. Pouka yo makye, nan kpase avek plizye, ti bus, kapsot i Pondopwens, yo pase kanan, nan men. Men pou yo pase kanan, kan ou ranpli formalite ya. Goupman di ki kanan an yo. Yo bayo fiche. Fiche bien prezenté anko yo. Sa vezi PIA li pap dirije. Aktualman la, PIA li pap dirije. Si yo du PIA dirije, ou met di man ti. Eleve l'ekol anko. Ti kamionet nap kwaze. Ekri nou nan komantè, di nou, si ou son JPYOU. La, nou kite janton, nan avanse, nan zon Peris. Se balan kwa Peris konayepman sa, se zon Peris, ki nan komün, Semak. Nan avanse ver Peris. Wè, pliz ou mwen, gen moun nan la rye, ket ti aktivite. Zon sa, zon sa ou pa, zon Peris pa kon gen, an pil, an pil, an pil, an pil, an pil aktivite. Se lo komanse rive, pie parin. Se le sa, moun jwen nou marche kote. Surtou nan jou marche, an pil moun ap pon. Mèm garanti ou si se pa ekonomi peyi ya, ou ta poutou nan pil moun ap sekule, nan machin prive. Nw te deson kwa ale nan plaji, paske zon sa ou se zon ki gen an pil plezi. E, plaj lan me, e, piscine, hotel, resort, et cetera. Mè, mwen, mwen ke pa gan pil, machin. Sa ta soupoze, mouman, mouman, pa gen l'ekol sa. Alor, gen l'ekol, men, l'ekol yon pa fonksyonne an plen, paske, ten nan, nou te nan peri yod de Calavares. Se pa tout l'ekol ki fonksyonne, soutou l'ekol nan pil li yo, mwen, sain makyo pa tout l'ekol fonksyonne, mouta kwe makyo an pil jouni, an pil moun bal nan nan men, et cetera. La, nou nou zon peris la, an ten noa, peris. ka bap tu, this is a drive that I really love to do. This is one of my favorite drive. men, but la, li pon, li pon, li pon, si ku kan men, jis ka man wui, debi nan zon sa yo, jis ka man wui, gan pil kawoutchou ki pou le, lor, lege manifestasyon, pou jouni kek trou nan woukla. men, jis ka avres nan woukla, ken be toujou. sa ali ken be, pou ka woule swas ou li, vive jis ka, poro prens. men, jodi an nou garanti ou nou, babali poro prens. Mou baknen mou, vive a ka eve. Man nou nou zon kan mari, kama ri. Eske na wui ve mou, wou nou baknen ni. Eske yo koni gaz lashe, koni depense ti ko, pun ashe gaza. Sementa la gaza, nepot. Mil gud. a gente vai dar um monte de mil goutos para fazer a gente, nós vamos passar um monte de pílulas pois se torna um monte de pílulas para fazer vamos lá, vamos fazer um vídeo sobre isso Bem, nós estamos muito felizes com o arranjamento que está aqui. Se você quer ir para a cidade, 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 você quer ir para a cidade. Aqui você quer ir para a cidade, você quer ir para a cidade, você quer ir para a cidade, você quer ir para a cidade. Aqui nós estamos em zona de Boa Neuf, aqui são uma zona de Boa Neuf, Aqui tem um grande torta de Alisson que tem um grande torta de Alisson que está aqui. Você quer ir para a cidade em algum lugar. Mas, isso é uma grande, 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 grande aqui. Então, nós estamos muito bem. Muito grande. Nós temos Boa Neuf. Depois de ver o ano, eu vou avançar em ver Pierre Payen Não esquece de ver o vídeo no país Nós estamos no país de Haiti Olha só um bom trabalho Muito bom trabalho Então você vai fazer um bom trabalho Diz que lá, todo mundo tem chance de vir no MBIO Diz que lá, diz que lá Diz que lá, todo mundo tem que ir no MBIO Então, vamos lá para o outro lado. O outro lado, vamos lá para o outro lado. O outro lado, vamos lá. Aqui está o outro lado, o outro lado. Vamos lá para ver o outro lado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que parecem a delugiar, mais o que eu sou, e esse lado que ganha pela plaga, eu vou sempre ir na plaga, para passar o tempo, sensívelmente. Obvije a fazer atenção no outro lado. Surtout quando a máquina... Quando a máquina... A gente que a máquina... É um pouco mais rápido... A gente que circula. A causa de problemas de gas... E a problemas de cana. É dois... São três fatores que fazem a carreira... Para pagar a máquina. Primeiro... Para pagar a máquina do país. Se você quer ir para a segunda parte... Você quer dizer... É a questão... Cana... Não há muita máquina... Para ir para a máquina... Ou para ir para a máquina. E... Outro problema... Que é... A questão de gasolina... Que vai ser... E que é rar também. É rar... Não é rar... Porque... É disponível em... Não é tracos... É loin porque... Mas é lá... É industrialização gas... Consejo sem zero... Dieselacı... Isso! Isso tem muito tempo que você sofre de isso. Na cidade de Haiti, parece que você está chegando. Para mostrar se a atividade aumenta ou se a atividade diminui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A ver se eu pegue, é o Messias Amu. Ah, não sei, c'est déjà um brilho Pelo galo jaune Pelo galo na pão de gás Pelo galo na pão de gás Pelo galo na pão Pelo galo na pão de gás 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 Pelo galo na pão Pelo galo na pão de gás 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 Mas nós temos realmente uma situação difícil. Para um exemplo, o senhor tem 5 comuns no Arrondissement Saint-Moc, sob o conto, atualmente ele tem uma máquina. Tem uma máquina que faz todo o bagaio que faz em 5 comuns. Não é possível, não? Não é possível. Em comuns e máquinas. Em máquinas policiais. Mas nós temos uma máquina que faz todo o bagaio que faz todo o bagaio que faz todo o bagaio. Mas o senhor tem uma máquina que faz todo o bagaio que faz todo o bagaio que faz todo o bagaio. O senhor diz que há muito material para ser proporcionales de uma coisa. Mas o senhor tem uma máquina que faz todo o bagaio de uma pública. Para as pessoas que faz todo o bagaio que faz todo o bagaio. Emanya com os responsichtlich de fazer todo o bagaio que faz todo o bagaio quia. e eu te prende todo o engajamento sobre o zona, não vim fazer o mundo hoje e eu não falo, nem de todo o outro lado mas graças a o policiais, nós hoje eu digo que tem que fazer o trabalho uma forma de se fazer o trabalho, por exemplo mesmo na periode e o movimento que tem feito no PIA, nós temos 13 policiais que tem securizados, que são muito profissionais que tem que meter toda a energia para proteger toda a plaga, então é só para dizer que o senhor trabalha tem que ter vontade, não tem que aumentar o efetivo, não tem que aumentar o material e hoje eu digo, eu não falo lá, quando eu falo se tem que ter problema, para policiais, especialistas, é o intervenir, é difícil, porque não tem que ter o modo para fazer isso, então é isso, é isso, em todo o departamento não é o naivo, não é o semac e eu não falo, mas, o estado central tem que ter a disposição, porque desde o tempo, o senhor, não tem que ter operacional, é isso, é o departamento sim, é o semac, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Olha quantas máquinas estão no cortejo para o ministro. Mais que 17, meu querido. Malureusement, malureusement. Mas realmente não são os problemas. E o que eu disse antes, é porque as autoridades, o parfa de segurança... Em prioridade. Certamente. Certamente. E o que eu disse, tem algumas áreas que nós temos de segurança. E jamais tem de segurança. Mas a zona de turismo vamos proteger. Nós vamos proteger. E o que nós temos ali. E o que nós temos de segurança. Você é que temos de segurança, mas temos de segurança. E malureusement. Mas nós temos de segurança. Mas a polícia. Nós temos que ganhar. E a polícia para os 10 mil irmãos. O que nós temos de segurança. Nós temos de segurança. o mesmo jogo de uma parte de cp para o comissário policial principal não sou de plas securitárias para a palha o nome do seu larga o mesmo o larga o mesmo porque só de comunidade o trabalho o material porque o dia o trabalho porque o que eu compreendo 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 os salários o quanto eu compreendo o material para eu compreendo o embaça o lito o que eu compreendo o que eu compreendo o meu trabalho como o policial para eu as pessoas o que eu compreendo o que eu compreendo o pessoal ou eu compreendo o que eu procurando o que eu salário mas eu pensei e o ilk o que é importante para o acentuar os homens porque o que eu acordei sim mas eu é para o meu o algum seu negligenci mas o Kanara não pode existir depois que passamos no nordera o Kanara não pode existir porque não pode existir a situação o geografico, há mais possibilidades para vir ao Kanara e, afinal, há negligenciers para o Kanara e Alvina Kanara e Alvina Kanara, o mano no moito mesmo, parece que você não pode ir com um milagrasio, por exemplo ou se você não pode ir para o milagrasio ou se você pode ir para o milagrasio E transporte o. Então, nós vamos vendê-lo. Não é quase 4 mil em portos vendê-lo. Então, a questão que é. É isso que é 3 anos, a gente vai ter um magistrado, porque o gas é muito caro, e a gente não vai fazer isso. Mas não é o que é, porque a gente não resolve fixa o gas, eles devem achar 300 dólares a hora de ir lá, 400 dólares, então, eles precisam fazer isso. Então, nós realmente estamos na situação, não? porque as pessoas que estão fazendo obra de no moldeRight . Hoje a situação se torna em não se torna agora em lugares mar可 glorãos . E o que netzejou se tornando na questão da agricultura, não partout nade para só consumir minha qualificar! Porque elesdzam, não vamos alvoar a Portugal na região. Então, se deram que estão no traz Kingdom, o lander será trabalhado na região. Então, as pessoas virão para ir para ofrever a genteário... Vendo a situação, mesmo Biden não vai falar, mas ele não vai falar. Quando eu falar de situação hôtel hoje, a gente vai explicar isso. A gente vai falar de tigre. A gente vai falar de tigre. A gente vai falar de situações hôtel e a gente vai falar de tigre e não vai falar das a gente vai falar da gente. Eu falo do meu governo. Mas como eu sou magistrat, a gente vai falar do que a gente vai pesar mais é muito mais forte. Em novembro 2021, eu falo de a gente vai falar com a gente, a gente vai falar com a gente vai fazer uma operação que é visita para a placa. Onde está a visita operacional, o setor turístico, na ilha da Nord. Mas hoje, nós praticamente um ano e mais. Quem está voltando? Porque eu disse que eu estava encontrando não só o magistrado da zona de NIO, eu estava encontrando com os proprietários, o hotel, o plaz, para ver como a polícia é até a desploiada, principalmente através das unidades, e Polito, patati, patata e a lote. Hoje, a lá, que é a situação? A lá, 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 a Porque a grande parte, a gente que tem uma plazia privada no mundo. A gente que funciona a 80% de plazia. Então, a gente que vem, certamente, no hotel de Cameroun, no sul Mer, Zaragoa, Wanda, Bewa, todos os lugares que estão desplazados, ou seja, diaspora ou bem aqui, eles realmente ajudam. Mas, as pessoas que estão desplazados, elas estão desplazados, eles estão achando na zona, eles estão pegando mais, eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Mas, a partir de seus grupos, eles estão desplazados. Eles não têm de fazer ação. A 80% de as pessoas que estão desplazados, eles estão campando. Então, para que não tenha dinheiro para lá, é isso que vocês estão fazendo. Para que eles estão fazendo. Isso vai terminar, Parce que sa ben 6 mois Vápa-la e zon de fe E se tem no folta a finia E se não paga activitei vre Como zona tourística Ou paga nota activitei O café Parce que toda activitei On é que tada ou Ache-pon baga Si ache-vina Che o vante à prensa Ou revenham Ou para a passe Parce que Nous moquem Moura e bloquem ici Te gond dove alternativi Y a notap di sa bia Te gond alternativi E non paga passe Kanan Ou para se par di an kou Par e mou en sa E bandi ou Siege sou zona sa E ou kidnappi De ou trois fois Maschina que passe, tibis que passe Então, o mundo que não Mãe, Akaye, Kabare, Semac É um otário É um otário Não há mais para circular Não há mais para fazer atividade Não há mais para funcionar Então, o hotel, você vai falar Tudo a lheira, você vai funcionar sempre? Todo o hotel, Mãe, Femme Todo o hotel, Mãe, Femme Porque o hotel, lá, é 3 comunes Akaye, Mãe, Semac Como eu, 70% E no seu cotado, Mãe, Toute o hotel, Femme E Mãe, Femme, Dessa a dênia, Femme Mas, definitivamente Definitivamente O balão responsável Cê, sei lá, Mãe, porque eu morro É um bom tempo, é um bom tempo Então, desde o período Péiloque, é um bom tempo Você tem ataca o hotel, você tem ataca E na período, eu te ataca E mais um plágio, eu te ataca o set E, heureusement, na me dê Enquanto, a outra vez A polícia te interveniu É um bom tempo, é um bom tempo, eu te ataca o set Mãe, eu te ataca o set E um bom tempo, eu te ataca o set Fou l'mun, cê juste que l'envi veno back-up, e sa veno 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 pate-fete, e si, non pate veno presens policiais sa, e jodian, bata pgen de camion, bata pgen de sous communes, cê juste pou m'di nou, e, décision ka prend, nan pi au niveau l'Etat, moum m'en m'en pense que, li trocantre sou Ponto Pense, li trocantre sou Ponto Pense, parce que, moum pa kouen, pièce comissaria Ponto Pense gongren machine, ma patele de Sema ki gongren machine, pou 5 dek commune, donc m'en m'en pense que, li ou binul bezop, la sa va parler, on dispone de Sema, ah on dispone de Sema, si la poli stale faire un intervention, par exemple, nan yon na koumenyo, si ge, on va a e, on l'autre coté, non, e sa m'amnyo, kom si si bandyo organizé ou me, la poli se bak kon po sondi ba egzap, po sondi ki sou Sema, par egzap, le go deson na ka foupé ba egzap, bec si goba e mou, e baka, non, me m'a dout, bandyo entenyo, e sa fe m'en doki de information nou baka ba e la, pas so li palon atou ou bandyo ya, me bandyo entenny non dimensyon, le ge doa desi de fer diversyon son zon, pas se vre mou, vwant pa e feron d'autre coté, e pas se kon na polis, pa ge marge de manè, ve se sa kem panse, revendikasyon polisio tre just, pas se sa apmande ya, e se pou servie, potége population, e sa fe na apmande pou population adegu ansama vakyo, e na apmande l'etat central la pou pou on disposition, pas se ke, jose diyan, li pa imposib, li pa imposib, ge posibilite pou ge, e, kom tout baga remédie, e pou situasyon remédie. Ah bon? Oui, ge posibilite. Monson majesté a kdi, non, ge posibilite. Takou, takou nan zon pam, zon pam, se nou pre engagement, nou pa kiter ba e la grendi, nou just pa kiter ba e la grendi, anvan men ba e la komansé, nou pre ngangasé, e sa nou fel avek la polis, la polis zon non, nou fel, donc nou informé, nou informé, chak nekabinu kompren, nou avin fè des od, ki on la loi nou fel, nou agissé l'on la loi ansama, avek ou avek la polis? Donk, jodzi an, polisye yon pa mande, an yen ki yon bateryel. Donk, toutan do tande, e yap mande, pou lot, e, 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 komsi pou fos, international vini, polisye yon man de bagaje, ou di, ba ou materyel yon men, yap kouse pon abandi yon. Kounya, si moun yon, panse se manti, ba ou materyel yon se yon. Ou panse jen, mese yon te fon evasion, nan sou smat la, ou yon okupe kanaren, nou gen posibilite pou nou repouse yo, si oka ou yon ta fon evasion, sou nan perimet panouan? Mon wii, sou alo sou mon wii, non moun vayye kon sa, panye bayye kon sa, panye bayye kon sa, sou mon wii, la kare nou, pasou ki t'ya kase, le moun nan vini, le moun yon be zon moun sou zon nan, di be zon met pi la te, di be zon, yon tam pou fè sa pou le kon zon nan, e men jen te gompe yo, du tan te akaye, nap sa yo jakade ki kom kom komisyeur, se de yon, mis chade mou yon lomba jeno, sou a ptendir a du a moun tipi de fil. Mou yon te, e mbradzo ou, men sou sa vien, le kosej, e jakade te vini kom direkte yo, de bat mantani, li vini il fon mouvman, li tou yon chèf dan, nan, nan yo demande, pou yo te, e jweno a tante, pou yon met zame, se basso ba de sou yon vik, fe ba la relance. Yon vini bra confiance. Yon vini bra confiance. A du poblem nan pa, ni ka rezoud, se volontek pou gen, e jwodi a polisi, yon yon gen volontek, yon bari materyel. Non, mabase ke, yon go volontek pou ke moun yo, autorite yo kembe moun, peya nan situation li la, pas se ke, ben do palé de jakade ala, donc, e, men javet plisye l'otre responsab, nan nivou la polisi, an de piyori yon kote, yon polisi, krabba e rezulta, krabba e rezulta, yon transferel. Exacto, yon retiré, Nizou gongongongongongongongongongongongongone, kitabba e rezulta, kwa debuke yo pon yo voyel ala, l'etudi, pada 2 ans. Jon wwe kwa debuke yo ya la. Roger? Roger, wwe, yon l'ambo toujo a plenye pou li. Wwe, komisere Roger, komisere Roger, bon yon a yo pon yo voyel ala, l'etudi, pada 2 ans. Jakwa debuke yo la, alos ke se m'si tapba e rezulta. E si sa labre dit, moun yo kite nan por siyo, babba e rezulta? Kies mon e... Non, se dike de boun, é o que é lá o que é lá mas não é devem ver piélha e mesmo já não há um governo, tudo, se devem ter um ministro, que tem resultados lá para ter feito. Bom bom, bláque eu não sei que a ministro mas a gente sabe mas também nós, nós, nós já estamos vamos, um ministro em governo não vai, ele vai frappar se não, ele vai frappar ele vai frappar, ele vai frappar e se o que a gente vai fazer, é? Bom Muita Obrigado. Externo Se realmente eu faço confiança, porque eu faço parte de seu livro, eu quero que o estado na pior nível, no estado central, eu tenho uma disposição. Porque hoje em dia, o senhor fala de um, ele é material. Eu vou repetir, ele é material. Ele não pode aumentar o efetivo. Ele é material. Então, se ele é material, ele corresponde com ele. Ele é uma boa vida. Então, até agora, desde depois, o senhor filmou, ele não tem a jambes para o mundo. Eu tenho um novo vídeo sobre o Magic 9. Bom, meu senhor é um titã, mas eu já não sei que ele tem material que ele tem. E mesmo o primeiro look, ele está chegando para o Marcos Aliê. Ele tem um bom janzame, machine blendé, porque ele tem um prévio. Ele tem um munição. Ele tem um bom janzame, físico e munição para o batalha. E isso, ele tem um bom janzame, ele tem um bom janzame, ele tem um bom janzame. Então, eu vou dizer, eu pensei, isso é justo. E para o Estado, você tem uma disposição, mostrar o menos uma zona importante para ele. Então, eu pensei, meu senhor, eu estou muito feliz. Eu sou um bom janzame, você tem um bom janzame, você tem um bom janzame? Tem um bom janzame. E para quem é? Porque você diz que não tem um bom janzame, como você faz um bom janzame? Não, não tem um bom janzame, que tem um bom janzame, que tem um bom janzame. E que tem um bom janzame, que tem um bom janzame, que tem um bom janzame. E que é exatamente o momento do momento. E isso é só um bom janzame. Então, eu tenho um bom janzame, que tem um bom janzame, que tem um bom janzame. de d o o o o o o o o o Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não.